E aí Mas a CBT Pessoal agora vai o CBT Brooks antes de mim Aí depois vai eu Vou deixar ligado aqui que vai aparecer Me pergunta Zé do Castão O seu piloto Weber Kasparin Eu não sei você Eu tô mais feliz que esse Quase. Eu tô logo é daqui A aferição da Santa Percorrida Aferta em cima Bom pessoal, eu estou em Holambra Aqui na Cidade das Flores E também em Cidade do Tracker Tracker Cidade que ocorre todos os anos A disputa de tratores Que se mantém mais tempo na pista Mantém mais tempo na largada Puxando a carreta Então hoje a gente está aqui A gente vai fazer os vídeos Para vocês Inclusive a gente vai correr Eu vou puxar com esse trator Talvez com o 5320 O Pablo também vai puxar com o 283 Também Com o máximo O Gasparinho já está ali dando mais um grau Na questão de lastro Para encaixar ele na categoria de 4.500 kg Está com 4.680 kg A gente já tinha tirado a água Tirado os pesos dianteiro Tanque do lado direito Agora está removendo também os contrapesos traseiros E vamos pesar ele de novo E a gente vai também Mostrar aí o pessoal que está fazendo O expulso da carreta também Ver quem vai se sair Agora nesse momento está ocorrendo ali A categoria de 6.500 kg E vamos acelerando o jipe Nesse dia de hoje Também está aqui o Pablo O Viana O Eder Gasparini O Palatieta aí também E vamos acelerando o jipe E o Betinho Agro está aqui com nós também Olha o nosso uniforme Que bonito né Olha aí O nosso bruto está aqui Para quem não assistiu Tem o vídeo anterior Que é o vídeo aí Dos bastidores A gente descarregou o trator no caminhão Meio rodando na estrada Erramos na estrada Voltamos para trás Depois veio de novo acertando E estamos acelerando o jipe Aí ó 283 C5320 aqui está bruto hein Nossa Você junta ele O bicho Levanta para 10 na hora Vamos dar uma olhada aqui Como é que está o push Aqui em Olambra No estado de São Paulo Ó Largou lá TM Olha a vibração da mulherada Rapaz Ô Chico M150 O trator aí deu um pulo ali no meio Foi que agora ficou E pensa numa pessoa tranquila Equilibrada Você pensa Ah a moça ficou nervosa Porque foi que é nada Deu um pulinho aqui É uma moça que pilota esse trator Ganhou aí nada nada mais uns 20 metros Até o trator parar Ele está patinando Pois é Você vê que é uma mulher muito mais tranquila para dirigir do que o homem né Com certeza Aí pessoal nos vídeos do bastidores Eu mostro como que funciona a carreta Tá Mostro lá dentro da cabine da carreta também Então vai estar lá nos vídeos do bastidores E agora vai Grand Power 6320 Olha o pernazão do bruto ali Chega até quadrado Um radial 710 70 R38 Nossa do jeito que está murcho aí meu filho Aí não tem uns pesos lá Mas tem uns pesos no centro do trator Pra quem assistiu na TV Televisão deve conseguir ver a A gente não pode ficar tão perto da pista né Conforme a gente dá a gente vai mostrando O trator do Gasparini está lá 110 C do caixão Agora que tem a bandeira verde aqui Olha lá Ficou Ele puxou menos que o TM Ficou lá cavucando Olha lá Olha o paratia está lá Olha Cara, acho que o de uma a nossa não ia dar certo também Nossa, mas facilita pra nós Já se vira Elas num monte já não é problema Elas num pato sem colher Nossa Top hein 26 frente Vai Que top Que gambiarra você está fazendo aí Gasparini Eu preciso Essa aí é uma faca Uma foice Um canivete O que é isso aí Olha Preciso dar uma lâmina lixada Dá uma tampadinha aqui Que nesse momento aqui O nosso patrocinador é louco A palavrinha do patrocinador É a palavrinha do patrocinador Então tem que dar uma Ajeitada aqui O Kratos também tem um adesivo do Trator MEC Todos os pilotos Por favor comparecer a largada Atenção Atenção Todos os pilotos Todos os pilotos Inclusive o Pablo Comparecer a largada Vamos lá na pista Vamos lá na pista Vamos lá na pista Tudo bem senhor? O senhor vai aparecer no meu vídeo também ou não? Se eu puder Aproveita logo Que tá na faixa ainda Eu queria aproveitar Pra divulgar o meu canal Pode? Pode Eu sou Fernando Viana E meu canal Viana na Liga Mas aí pede pro pessoal Assinar e assistir meu canal Eu curti o canal dele E eu não sou de seguir influencer Mas eu vejo lá o canal dele É legal Tá falando disso agora É tipo produção de cinema É tipo produção de cinema Você já assiste meu canal? Eu assisto Tem uns equipamentos De última geração Ele consegue fazer umas imagens Diferentes Fica legal A gente se sente na fazendinha Cuidando das coisas Quando tá dentro da cabine É legal Eu sigo o canal do cara O canal do cara é legal Só mexe É o canal do cara Eu quero o meu Vamos falar de um amigo nosso Também que ele tem um canal legal De head De coisas mais técnicas Tudo Porque o do Viana É o negócio mais fora da caixinha Como eu não entendo muito de máquina Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que florear com outras coisas É o mundo da fazendinha Porque se for falar muito de máquina Eu não entendo Tem que chamar o gente Vamos lá gente Vamos lá que agora Nós temos reunião Os pilotos na pista Quanto zerar? Vai zero? Zero vídeo Nós detonamos Não, mas a gente gosta Gosta gente Não, gostei Mas a gente não caiu Atenção, atenção pessoal Vamos colaborar aí Para que a gente possa Iniciar o evento Dentro do horário previsto Então por favor Todos os pilotos Com o parecido da largada É verdade Pode ser isso aí ou não? Cuidado a câmera aqui Eu vou ficar mais magro Correndo assim A câmera aqui é só para fingir Que eu estou gravando Na verdade Queria pegar carona mesmo Ah, sei Sim Olha, começou a cavucar ali, agora ficou É pessoal, seguimos acelerando o jipe O Edgar Gaspar ainda está sofrendo para pôr a tampa do óleo Respira do sistema hidráulico do Valmet 110 O famoso óleo 68 Valmetão Com resfriador de óleo, turbina, zé do caixão E aí temos ajeitando para bater balança né Pesado por categoria, mas que esse bicho aqui ficou bruto e ficou Ficou subindo até em coqueiro Aí o Agro Gasparini, para quem quiser saber mais sobre o Eder Para quem não conhece e também os trabalhos que foi feito aí, revisado de transmissão Montado desde o zero O 5320 está aqui A gente, como vocês viram aí, a gente foi tirando a água dos pneus Os carros tentando funcionar a chalir lá, quer dizer, o CBT lá Vamos até lá escutar o ronco né Motorzão seis cilindros é outro naipe né Nosso 283 A gente foi tirando a água dos pneus também Nossa que fumaça Nossa que fumaça A água estava a 45 graus né Então a gente removeu a água A gente vai acabar removendo os pesos na dianteira também Para concorrer aí na categoria de 3500 E também 4500 Ou 2900 Alguma coisa assim Nossa pessoal Fumaceira Estão afinando um motor ali né Ajustando os ajustes finais Aqui está movimentada Chegando mais um Legítimo CBT Para o pessoal da emergência também ali Para caso aconteça algo Chegou mais esse case aí O 170 Olha o pneu Radialzão Nex O carro já está ajustando Nivelando a pista 2 O citoyém É É Não É Ex Olha aqui pessoal, ó. É bruto ou não? Nossa! Sim, senhor. Trator bandido. O nome do trator, tá? Pensa no motorzão, monstro. Motor de Andire, 8.3, será? 35 litros de óleo no cárter. Parece que motorzão. E aí gole os dois, ó. De Andire 4020. Bem, o turbo pressuriza, cai numa caixa, a caixa libera. Seria aquele sistema de refrigeração. Biturbo também. Rapaz, é preparação, hein? Nossa! Se não subir, tá em coqueiro, chega perto do coqueiro. Olha o que é peso aqui, ó. Conforme a categoria do pessoal, só aumenta peso ou tira peso. Olha o cordão, ó. Já vem pipocando, ó. Vamos ajudar o Gasparini por essa tampa aí. Pessoal, dando sequência aqui do Jacker Tracker, né? Estamos hoje no domingo, dia 4. É... Categorias... O pessoal perguntou, o jeito de categorias. Categorias são 2.500 kg, 3.500 kg, 4.500 kg, 5.500 kg, 6.500 kg e 7.500 kg, que é a máxima daí, tá? Então, é... O movimento do nosso aqui. Então, é assim. Aí, no sábado, faz categoria de 2.500 e tem também a categoria de força livre. Hoje vai ter a 4.500. É 4.400, que é força livre. Os motores aí é de até 2.400, 2.500 cavalos e tal. E aí, olha o cordão lá. A gente tá fumaciando bonito. Tem uma potência aqui do cordão ali. Vou falar pra vocês, 6 cilindros. 3, 4, 9, 5. 3, 4, 9, 5. 3, 4, 9, 5. Nossa, tá certinho. Tá certinho. Ó demais. Aí tá ajustando os tratores ali pra... Valmetão, 110. Vocês viram aí o peso que o Gasparini falou. Olha o fardão. Nossa. Era um 6.600, foi metido o motor do 6 cilindros, então virou um 7810. O bicho tá bruto. E agora o Pablo vai pesar o 283 de novo. A gente fez alguns ajustes. Equipe massa em ação. Vai dar bom ou não? Se Deus quiser. Arrancada de quarta reduzida e pau. Ó, tem até um jeito no capô ali. Eu fui onde? No lugar do Maurício. 5, 320. Daí hoje vai... O Pablo vai com o 283. E o Eder Gasparini com o Valmetão 110 que tá lá em cima. Aí é aferido, tal. A altura da barra de tração, tal. É selada, tal. Tem a altura, tal, que vai engatá-la na carreta. Ó, o bruto preparadão, tal. Aí, ó. Bateu 3.545 quilos. Essa frentezinha ali, a gradezinha lá aí é de madeira. É uma réplica da original, tal. Não é de ferro, garfo. É de ferro. O original dele pesa 70 quilos. Então, a... O pessoal vai ajustando pra poder encaixar nas categorias. Agora vai ser a categoria de 3.5. O 283 vai entrar na categoria de 3.5. E também o Valmetão 110. Vai encaixar na de 3.5. Eu acho que tem que trocar o piloto, você acha? Tem que trocar o piloto por causa do peso. Tem que trocar o piloto por causa do peso. Vocês estão gravando. Eu falei que o piloto tava gordo. Vai rodar direto. Vai lá, vai lá. E aí tá vindo os outros que vão fazer os ajustes. Conferência de peso. 16610, o Fordão lá mexido. E mais um Valmetão atrás lá. E aí tá vindo. Tá falando demais. Ah, eu tava e descaro. Não, vai virar. Tá vindo com a opção da prova. Ah, eu tava no 4.5. A 3.5. Ah, a 3.5. Não, aí descaro, viu? Ele tá no nome de quem? Olha aí. O GDL. Não, ele tá no meu nome. Prato, ele tá no meu nome. O papo da Torneca. Ah. Não, esse carro é o outro. Tá ficando velho, tá ficando velho, tá esquecido, tá esquecido Ele tá passado Tá certo, pegou? G de máquina está registrada ali Olha, vai fechar os 100 metros Vai fechar os 100 metros A torcida aqui até o Espirou fundo Um 5610 vai vir ali Tá bom, aí eu vou fazer os melhores momentos, tá pessoal Vou filmar os melhores momentos e vou montar na sequência aí Vai ver um rapaz com LS Trafford já dando um grau na pista Um plus 80 Cara é ninja nesse trator aí Tem que ser rápido porque são mais de 100 provas no dia, né Então tem que acelerar Agora eu quero ver o 5610 ali E depois vai ser o Pablo com 283 E é uma moça que vai correr com ele, ou seja, tem espaço para todos os públicos, né Não é só homem que participa, tem mulher também Tem uma mulher que corre com o João Diasão mexido Tem mais uma outra mulher que corre com o New Road, um PM150 Categoria 3,5, 3.500 quilos Isso eu quero ver O cordão é bruto Na 2,5 ontem tinha uns 6,600 aqui Nossa, estava dando pau em todo mundo Vai bem, Farquim Vamos lá, cadê a torcida feminina aí, ó Vamos lá com a Monique É isso aí, vamos lá Montpower na pista Que voltou Monique Solta o som, DJ Vai indo, vai indo Olha lá, papai Caiu o peso, caiu o peso 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 Peso do massa Peso do massa Você não sai, vai chegar perto Você vai sair lá Você vai sair lá, Éder É, saiu Saiu Você vai sair lá Saiu Você vai sair lá De lá De lá De lá Aqui não pode Aqui não pode Ele não acelerou tudo Ah, deu para-frazer Agora vai baixar Agora vai baixar Vai, vai Vai lá perto 70, 80 Chegando 90 Vai, vai Vai sair Vai sair Vai sair Saiu Saiu Vai bater o 100 Se não passou Deu um bom Agora vamos de 110 Insc Animar Sei Se cai Chegou a Ordo E o Gasparini Pessoal, estou fazendo a volta aqui na íntegra Quero filmar o Gasparini arrancando aqui Onde ele foi bem no treino Quem assistiu o vídeo aí do treino 130 cavalos de potência Ele volta como patrocínio de Valtra Toledo Tratores Supercooler Steel Mecânico Troller E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai, 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 vai Onde ele chegou, velho Caraca Apresenta a cidade de Santa Gertrugue De estado de São Paulo Vai, 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 vai Pode aplaudir o Zé do Cachão E o Eder Gasparini Estreante Eu tô mais emocionado que o Eder Belíssima puxada Tá chegando a minha vez Ah, mas eu fiquei feliz Nossa 110 e até lá Meu Deus É um milagre Eu falei Eu falei pro Viano Eu tô mais feliz que o Gasparini Graças que você acelerou Eu queria que esse coração Vai só fazer assim Mas foi bem, vixe Olha lá, pontei Se eu tivesse mais 100 RPM É o Maurício falou Vamos lá conversar com o meu professor Oi Quem mais? Oi E aí 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 E aí